Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou lá cuidar do meu pomar e vou compartilhar tudinho aqui com vocês. Vou passar várias dicas de como eu cuido das minhas plantas cítricas, que são as que eu mais tenho aqui no meu pomar. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que tá aqui as podas que eu fiz nas plantas. Olhem só como já tá brotando o pingo de ouro, que eu fiz uma poda drástica e mostrei aqui pra vocês. Eu só tenho que completar aqui um pouquinho mais de terra, porque tá cheio de raízes expostas aqui, mas brotou super rápido. Reparem só nesse bisco também, como já nasceu brotações e as brotações nasceram desde lá debaixo do tronco. E com essa poda vai fazer com que a planta fique uma planta bem ramificada e bem cheia, bem compacta. Eu já tô aqui no pomar, pessoal, e hoje a gente vai cuidar aqui do pomar, que faz tempo que a gente não cuida. Faz bastante tempo que a gente não vem aqui cuidar e tá tudo muito abandonado. A grama tá bem alta, como vocês viram. E a gente vai cortar a grama, ó. Vamos fazer o corte da grama na volta, que eu vou capinar na volta de todos os enxertos que tem aqui, de todas as frutas. Olha a altura que tá essa grama. Eu tive que colocar a bota pra vir aqui trabalhar. Olha só o look, bota e short, mas tem que ser, porque aqui aparecem muitas cobras, então não tem como vir aqui de chinelo ou tênis. Tem que ser bota mesmo e hoje tá muito calor, então tem que ser de short. Eu vou ter um pouco de trabalho hoje em ter que capinar toda a grama na volta de todas as árvores frutíferas, mas não adianta, eu vou ter que fazer isso, ó. Tem lugares que não dá nem enxergar mais a terra de tanto que a grama já cresceu. E é muito ruim a gente deixar a grama invadir assim, principalmente quando os enxertos são novos. Olhem só como a grama tá alta. A ideia aqui era de que as galinhas fizessem esse serviço de baixar a grama, principalmente na volta dos enxertos, e a gente não precisar ficar cortando a grama aqui nessa parte aqui, nem com a máquina e nem precisar ficar capinando na volta dos enxertos. Mas não deu muito certo, porque o espaço aqui é muito grande pra quantidade de galinhas, a quantidade de galinhas é muito pequena. O Rodrigo já tá lá cortando a grama, agora ele vai cortar tudinho aqui com a máquina e eu vou vir fazendo a capina na volta das árvores frutíferas. Eu já tô aqui com as minhas ferramentas que eu vou usar lá pra fazer a minha capina. E é que nessa parte tem mais algumas coisas que a gente precisa ajeitar. Tem uma bagunça aqui, vários galhos jogados. Esses galhos aqui são galhos de podas que a gente fez, tem galhos aqui de podas de uma palmeira que nós podamos, ó. E a gente vai dar uma organizada nessa parte. Quem mora em sítio sabe que sempre tem um ladinho da bagunça onde fica a bagunça. Lá tem um galho que caiu dessa árvore lá atrás, ó. Um galho bem grosso que caiu com um vento. Essa é uma árvore muito bonita, pessoal. É uma árvore super antiga, deve... Com certeza tem mais de 50 anos. Olha só o tamanho dela. Ela tem um tronco muito lindo e através do tronco dela a gente consegue observar que ela é uma árvore bem antiga. Eu acho que é a árvore mais linda que tem aqui na chácara e a mais antiga também. Vamos ali ver como ficou agora o pomar. Esse barulho que vocês estão escutando é o barulho do trem. Ele passa aqui longe, mas dá de enxergar igual daqui. Se eu ir ali no fundo do pátio, dá de enxergar o trem passando bem longe. E o barulho a gente escuta daqui. A buzina do trem. Até lá de perto da minha casa, bem lá de perto eu consigo escutar. Eu adoro escutar o barulho do trem porque ele me lembra a minha infância, onde eu morava com a minha mãe. Passava o trem e a gente, quando era criança, ia pra frente pra olhar o trem. Olhem só como já ficou bem melhor com a grama cortada. Tem algumas coisas que a gente precisa ajeitar ainda. Aqueles galhos lá no fundo precisam ajeitar. Mas já ficou bem melhor. Eu capinei todos os enxertos. Todinhos os enxertos na volta. Os enxertos a gente tem que fazer assim uma coroa na volta deles e manter sempre limpinho. Principalmente quando eles são mudas pequenas, assim. A gente precisa manter sempre limpinho e não deixar a grama invadir. Aqui dentro do pomar tem algumas árvores também. Essa daqui é uma arueira vermelha. Ela tá bem grandona. A gente precisa até fazer uma poda nela pra retirar alguns galhos. Que tá fazendo sombra aqui nas árvores frutíferas. Aqui tem araçá perto dela e ameixa. E ela tá bem grandona. Aqui do lado tem uma árvore que eu ainda não sei o que é. Faz quase 4 anos que eu moro aqui. Até agora não consegui descobrir que árvore de fruta é essa daqui. Eu tô achando que é pera. Ela cresceu muito. Olha a altura que ela tá. No outro vídeo que eu fiz aqui mostrando o pomar aqui do sítio. Ela era bem menor. E ela tem espinhos. Eu tô achando que ela é uma pera. E as folhas dela são assim, ó. Se você sabe que árvore de fruta é, me contem aqui nos comentários. Até agora ela não deu frutas. E o tronco dela é bem parecido com o tronco da árvore de pera. Eu tenho uma outra ali que eu sei mesmo que é pera. Mas essa daqui eu não sei que árvore é. Quando eu vim morar aqui já tinha esse pé de fruta. Olha só como tá lindo o pomar aqui, pessoal. Tem várias pés de árvores aqui frutíferas. Mas a maioria aqui são cítricos. São laranja, limão e bergamota. Mas tem outras espécies também de frutas aqui. Esse pomar é muito lindo, pessoal. Mas tem um erro muito grande aqui. Quem plantou aqui essas plantas, quem plantou essas árvores frutíferas aqui, plantou elas muito perto. Não deixou um espaçamento adequado. E o que que acontece quando a gente planta, assim, uma árvore frutífera muito próxima da outra? Acaba ficando um ambiente de bastante sombra e dificultando a passagem do sol. E esse ambiente de muita sombra acaba causando muitas doenças e pragas nos cítricos. E acaba surgindo muitos musgos e fungos. Ali tem um pé de amêntia que tá praticamente sem folhas agora. Do lado um pé de goiaba. Ainda faltou cortar a grama aqui nessa parte aqui. Tinha os galhos aqui do mal poda e a gente acabou retirando os galhos só depois que a gente terminou de cortar aqui a grama. Então acabou ficando pra próxima vez pra cortar ali. E os enxertos ficaram assim, ó. Acapnei bem na volta. E tá produzindo aqui esse enxerto. Tem uma laranja aqui. Não tanto quanto o ano passado. O ano passado produziu bem mais aqui o meu pomar. Eu não sei o que aconteceu que esse ano vai produzir bem menos. Nesse lado aqui pega muita sombra também em alguns enxertos. Porque lá do outro lado, lá no encostado da outra tela, tem árvores muito grandes. E acaba trazendo muita sombra pra cá. Aqui tem um pé de goiaba. Essa daqui é a goiaba branca. Olhem só como tá o céu hoje, pessoal. Olha que coisa mais linda. Não tinha visto. Olhem só aquelas nuvens. Formou três nuvens lá. Olha que coisa linda. E aqui tem um pé de manga. Esse pé de manga aqui eu acho que ele é feito através de semente. Porque ele tem um crescimento bem lento. Aqui desse lado tem um pé de maçã, pessoal. Mas ele não produz maçã grandes. As maçãs são bem pequenas. E aqui nessa parte as árvores estão todas agrupadas. Aqui tem maçã, tem romã, bergamota, laranja. Tudo uma do ladinho da outra. Olha, as maçãs são bem pequenas, mas elas são docinhas. Essas maçãs quem acaba comendo mais são os pássaros. Porque a gente fica esperando as maçãs amadurecerem. Fica esperando. Mas os pássaros, eles são mais rápidos que a gente já vem logo e come. Capinei aqui também nessa volta aqui das árvores. Capinei na volta de todas as árvores frutíferas aqui do pomar. Aqui tem um enxerto que tá com pneu. Quando eu vim morar aqui, vários enxertos aqui tinha pneu na volta. Só que eu fui tirando. Dizem que não é muito bom ter pneu assim. Porque ele larga toxinas no solo. E nasceu aqui também uma planta que subiu aqui nela que eu preciso retirar. Mas eu quero retirar ela e plantar em outro lugar. Eu preciso fazer uma colheita agora aqui no meu pé de caque. Porque os pássaros já estão atacando aqui os caques. E esse ano não produziu muito. Então eu quero ver se eu consigo colher aqui o pouco que tem. Pra mim conseguir comer alguns. Já tô aqui com a bacia. Olha só como eles estão atacando aqui os caques. Aqui a gente tem que ser um pouco rápido. Senão quando a gente vai ver não tem mais nada. Os pássaros já comeram tudo. Olha só. E esse caque aqui mesmo com a casca meia verde assim. Ele tá docinho. Eu costumo colher eles assim em verde. Aí eu coloco eles dentro de um prato. E deixo em cima do armário. E eles vão amadurecendo aos poucos. Aí todos os dias ali eu consigo comer um, dois. Eles vão amadurecendo sempre aos poucos. Se eu deixo assim no pé eu não consigo comer. E os pássaros comem tudinho. Olhem só como foi plantado esse pé de caque aqui pessoal. O antigo dono aqui plantou dois pés de caque junto. Por isso que eles estão demorando muito se desenvolver. Então tem um pé menorzinho daquele lado. E esse outro maior aqui desse lado. Eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem como é importante a gente formar um pomar com um distanciamento adequado entre uma planta e outra. Observem aqui ó. Esse daqui são fungos e musgos. O que proporciona assim o surgimento desses musgos e fungos assim nos pés dos cítricos é esse ambiente de muita sombra. Então o ideal é deixar o expansamento certo entre um cítrico e outro. De seis a sete metros entre cada planta em linha reta. E uma forma da gente tá diminuindo aqui um pouco a quantidade é tá limpando assim mesmo, utilizando uma escova ou alguma outra coisa retirando manualmente mesmo esses fungos. Esse pé de ameixa aqui tava cheinho de líquens. Aí o meu esposo raspou ele retirando até uma certa altura. Até aqui mais ou menos nessa altura. Lá pra cima dá de ver que tem ainda ó. Tem vários líquens ainda lá pra lá ó. Lá pra cima. E daqui pra baixo ele deu uma raspada. E ficou bem bom. Olha só. Já nasceu até alguns brotos aqui. E esse ano acabou produzindo bem mais esse pé de ameixa. A gente fez uma poda também, tudo ajudou. Nessa parte aqui do pomar dá de observar bem que uma árvore tá muito próxima da outra. Dá de vocês ver que uma copa se encosta na copa da outra árvore. E isso não é o certo. Por isso a importância do espaçamento entre elas. Pra poder entrar mais luz. A gente precisa fazer uma poda aqui. A gente até fez uma poda uma vez aqui. Quando a gente viemos morar aqui. As árvores eram aqui encostando no chão. Aí a gente fez uma poda, mas uma poda mais de estética. Deixando elas redondinhas. Agora a gente precisa vir de novo na época certa. E fazer uma poda de ralhamento. Pra melhorar a entrada de luz no interior da copa. Nessa parte aqui tem alguns encheros que fui eu que plantei. Faz bastante tempo que eu não rego eles ó. Tá tudo murcho. Porque tem muito tempo que não chove aqui no Rio Grande do Sul. Então as plantas estão sentindo muito. Esse daqui é um pé de caque. Os cítricos são bem resistentes à seca. Mesmo assim em mudinhas pequenas eles são bem resistentes. Aqui tem um pé de pocã. Foi atacado por formigas. Dá de ver que não tem algumas folhas nas pontas do galho. Tem folhas caídas aqui no chão. Provavelmente foi atacado por formigas. Mas ele tá aqui com bastante bergamotas. Olha quantas bergamotas tem aqui. Um pezinho bem pequeno. Esse daqui tem sete bergamotas aqui. A poda no cítricos, pessoal, é muito importante pra gente controlar o surgimento de doenças e pragas. E também pra aumentar o tamanho dos frutos. Eu preciso fazer a poda de formação aqui nesses meus aqui que são pequenos ainda. Aqui tem um pé de manga. Esse pé de manga aqui, pessoal, desse tamanho já produziu uma manga já no ano passado. Ele tá crescendo agora. Já cresceu um pouco mais. Aqui desse lado tem um outro pé aqui de bergamota. Essa bergamota aqui é uma bergamota de uma qualidade que dá uma bergamota bem graúda. Olha aqui o galho. Eu tenho que botar aqui uma estaca. Porque olha a quantidade de bergamotas que tem aqui. Só num galho. Sete bergamotas aqui só na ponta desse galho. O cítricos deve ser cultivado a sol pleno. Sempre recebendo bastante sol. E são plantas também bem resistentes a geadas aqui no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que a gente deve ficar atenta, pessoal, é o aparecimento de pulgões e coxonilhas. Mas também é bem simples a gente tá resolvendo quando o enxerto é pequeno assim. Aqui eu uso uma solução caseira com vinagre e detergente. Agora tem araçá produzindo aqui. Esse daqui é o araçá vermelho. O bom é que a gente fez essa divisa aqui com tela e colocamos as galinhas pra cá, pra essa parte. Porque elas já vão comendo as frutas que vão caindo. Principalmente os araçá. Já vai caindo e elas já vão comendo. Elas comeram muito caque também. Por isso que não produziam muito no início ali. Quando nasciam os caques. Estavam nascendo os caques no início. Elas começaram a comer muito. Então acabou que os caques que eu consegui colher foi só os caques lá de cima. Os caques de baixo, as galinhas já tinham comido tudo já. Nem chegaram a crescer. Aqui tem outro pé de araçá. Esse daqui é o araçá amarelo. Eu acho que esse araçá aqui é até melhor do que o araçá vermelho. Olha só. Tá maduro já. Eu gosto desse sistema assim de ter as galinhas junto com o pomar. Porque as frutas vão caindo e elas já vão comendo. Antes eu tinha que vir aqui rastelhar todinha as frutas que vão caindo. E colocar no carrinho e levar lá no galinheiro. E agora não preciso mais fazer isso. Reparem só como a natureza é incrível, pessoal. Esse daqui é um pé de ameixa. E olha só o que nasceu aqui, ó. Aqui costuma nascer muito assim as tiliantes nos galhos das árvores. Olha que coisa linda. E ela nasceu aqui sozinha. Esse fixou. Olha só as raízes. Essa daqui é uma planta epífita. Acabei de achar um ninho de pássaro aqui no meu pé de limoero, pessoal. Olha só. E o pássaro tá lá chocando. Olha, acabou de voar. Não sei que pássaro é. Mas ele fez um ninho aqui num galho bem baixo aqui, ó. Bem baixinho aqui esse galho. Nessa parte aqui do sítio, pessoal, é onde eu vou depositando todas as folhas que saem do jardim. Todas as folhas que caem. Eu vou rastilhando e vou trazendo tudinho pra cá e vou depositando aqui nessa parte. E deixo elas quietinhas aqui até elas se decompor. E depois eu retiro essa terra vegetal que se forma aqui e dou mais uma enriquecida nela. Acrescento um pouco de esterco ou um pouco de algum outro adubo orgânico e uso ela nas plantas. Uso pra plantar em canteiros e em vasos também. Colhi todos os caques que tinha lá no pé. Colhi aqui também dois limões pra fazer uma limonada agora. E agora eu vou levar eles lá pra dentro de casa pra esperar esses caques amadurecer. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, já deixem o like. Já vão assistir outros vídeos aqui do canal. Se inscrevam também aqui no canal. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.